Vem comigo Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e conto com os teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Eu vou Porque você não vai embora de vez Por que você não me liberta desta paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que você não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem, sem, sem te seduzir Tem, sem, sem que seduzir Louca por você, só pra ter alguém, que vive sempre a seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem, tem que seduzir, tem, só pra me deixar, louca por você. Só pra ter alguém, que vive sempre a seu dispor, por um segundo de amor. Você não me quer liberdade, no fundo eu sou sua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em teus laços, é só você chamar. Por que você não vai embora de vez? Por que você não me liberta desta paixão? Por que? Por que você não me diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que se entender bem, tem, tem que seduzir bem, tem, só pra me deixar, louco por você. Só pra ter alguém, que vive sempre a seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem, tem que seduzir bem, só pra me deixar, louco por você. Só pra ter alguém, que vive sempre a seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem, 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 só pra me deixar, louco por você. Só pra ter alguém, que vive sempre a seu dispor, por um segundo de amor. Eu agradeço a prevenção de tudo. Valeu.